E, evidentemente, quando fatos ocultos começam a ser expostos, existem as pessoas que não querem que esses fatos sejam expostos, mas isso, vamos dar tempo ao tempo que a verdade vai aparecer. Vamos dar tempo ao tempo que a verdade vai aparecer. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafner, falando aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Vamos dar tempo ao tempo que a verdade vai aparecer. Foram as palavras do respeitadíssimo repórter Roberto Cabrini. E é isso que nós desejamos, que a verdade realmente apareça. Nós abordamos este caso aqui, neste canal, com responsabilidade, com seriedade. A prova disso é que o canal tem aumentado bastante o número de inscritos e a faixa etária dos inscritos e inscritas é essa que você está vendo agora na tela. Percebam que a maior parte dos inscritos e inscritas aqui no canal O Voo da Coruja está na faixa etária acima dos 35 anos de idade. Essas pessoas, claro, não são crianças. São pessoas maduras, pessoas sérias, que sabem decidir o que querem da vida. Portanto, vamos continuar abordando aqui este caso do Gugu Liberato, como eu disse, com responsabilidade e seriedade. Eu coloquei já aqui alguns áudios da doutora Lia, uma advogada de São Paulo. Tenho outros áudios dela que estou editando, inclusive fortalecendo a nossa tese de que há sim a necessidade de uma investigação, neste caso do Gugu Liberato. Eu continuo querendo acreditar que tudo não passou de um acidente, mas como policial de formação que sou, com a experiência que tenho no campo da investigação, inclusive eu defendo uma investigação porque há muitas pontas soltas ainda. Muitas perguntas aguardando respostas. E essas respostas precisam ser dadas para que não fique nenhum tipo de dúvida. Nós sabemos que a realidade da vida muitas vezes nos mostra que a pessoa menos suspeita é aquela que, na verdade, é a culpada de um ilícito que foi cometido. Então, por acreditar, como Roberto Cabrini, que a verdade vai aparecer, é que eu defendo uma investigação para que saibamos o que realmente aconteceu com o Gugu Liberato. E aguardem que hoje ainda eu estarei colocando mais um áudio da doutora Lia aqui neste canal e talvez você mude de opinião se você acha que tudo já está resolvido, que agora é só cuidar da parte da herança e que nada precisa ser investigado. Hoje ainda, dia 28 de dezembro de 2019, eu estarei colocando aqui um vídeo com áudio da doutora Lia, mais um áudio, na verdade, e você vai perceber que há, sim, a necessidade de uma investigação, que a polícia americana seja acionada para buscar respostas que ainda não foram dadas. Então faça sua inscrição, acione o sininho de notificações para que quando eu postar aqui um novo vídeo, você seja notificado, seja notificada. Um forte abraço, Deus abençoe, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos dar tempo ao tempo que a verdade vai aparecer.